E aí gente, tudo bom? Seguinte, eu tô meio doente, não tô conseguindo gravar vídeo novo aí pra vocês Mas eu tô muito empolgado com a volta aqui do canal, a volta pro Minecraft E pra não deixar vocês sem vídeo, pra não deixar o canal inativo aí por muito tempo Porque eu ainda tô meio zoado, então talvez demore um pouquinho pra me recuperar Eu vou tá reupando um vídeo aqui, aproveitando também que muita gente não viu esse vídeo Porque eu postei lá no SouFakeMine, na época que eu tentei criar um outro canal de Minecraft Então esse react aqui provavelmente você não viu Mas se você viu, assiste até o final de novo, porque tá bem legal esse react aqui E é o react do matador de hack, o famoso, ele mesmo, o Luvonox E é isso aí, espero que vocês curtam, deixa o like e compartilha gente É bem importante vocês compartilharem agora nessa volta do canal Porque o compartilhamento de vocês vai mostrar pra outras pessoas que já me acompanhavam que eu voltei E essas pessoas vão voltar a me acompanhar Então por favor, deixa o like, comenta algum outro youtuber Mas o mais importante é compartilha esse vídeo, beleza? Então é isso, eu acho que até final de semana eu já devo gravar um vídeo novo aí pra vocês Sem estar muito doente E é nóis E aí galera, beleza? Aqui é o FakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer um videozinho aí de react aqui pro canal Eu perguntei aí nos últimos vídeos aí do canal quem que vocês gostariam que eu reagisse E hoje eu tô aqui pra reagir ao Luvonox E eu fiquei com vontade de reagir ele porque colocaram lá no comentário que ele era matador de hacker, mano E eu fiquei bem impressionado aí, né? O cara tem uma especialidade que é matar hacker Aí eu entrei no canal dele e descobri que ele tem muito vídeo matando hacker E aí eu decidi tá colocando hoje aí pra gente um videozinho dele Eu vou colocar aí uns trechos, talvez eu dê uma pulada porque o vídeo é meio grande Como ele não corta, o vídeo acaba ficando grande Mas enfim, é isso basicamente Deixa o like se você gosta de react, tá? Porque é um... eu quero saber Eu quero saber se você gosta ou não E comenta também já alguém aí que eu possa reagir Pode comentar BR, pode comentar gringo, pode comentar o que for aí Árabe maluco jogando Qualquer um, só mandar aí que eu vou fazer um reactzinho, beleza? Então, vamos lá Tomara que vocês curtam aí, né? Tá, então Ele tá jogando Bad Wars basicamente E tem um hacker na partida dele E como eu falei, o cara é conhecido por matar hack já, tá ligado? Então vamos ver aí como é que vai ser Eu comecei a assistir um pouquinho E eu fiquei tipo Caraca, mano, o maluco é muito bom Aqui, me pulei aqui Ah, basicamente eu pulei o início Ah, basicamente eu pulei o início Ah, eu gosto de um hacker, então dê-me o youtuber Oh meu Deus Ele voltou no bloco Enfim, galera Ele... Ele não falou no início da partida aí Então eu acabei pulando Porque ele não sabia que tinha um hacker na partida, né? Então quando ele viu o hacker Ele realmente começou daí a falar no vídeo e tal Ele só tava gravando por gravar Meu amigo, o cara tá batendo nele de costas Dude, come on Ok, eles só pulei, eles só pulei Eu posso pegar, eu posso pegar Tá, ele tá tentando pegar as esmeraldas, eu acho Eu não sei porquê Ah, ele não tá full Dima ainda Eu acho que ele não tá Acho que ele tá full Iron Tá, ele comprou bastante poção de super pulo também Pra aguentar, tá ligado? Mano, hacker não é fácil, mano Eu acho que em Bad Wars ainda é muito mais difícil, tá ligado? Porque o cara renasce Sky Wars não, você mata o cara, já era Ai meu Deus do céu Olha isso, mano Esse maluco jogando Ele tá desesperado, mas ele ainda consegue controlar o jogo, tá ligado? Ele é um cara que vocês já tinham pedido há bastante tempo na verdade Eu só não tinha gravado ainda Cara, o hacker do cara tá muito forte No Hypixel tem esse bug de ficar voltando no bloco Que também tá atrapalhando muito Oh meu Deus, isso é realmente tão ruim Cara, por favor Não, cara, essa foi a minha chance Ah, acho que ele comeu a maçã Acho que ele comeu agora Eu acho que os dois estão sem cama É, os dois estão sem cama já, né? Então só precisa matar mesmo Beleza Nossa, e o vídeo é muito longo, mano Isso durou muito tempo, velho Coitado desse cara Ele fugiu do hacker, mano Que isso Esse cara é muito bom O cara tá seguindo ele, tá Nossa, o cara tá seguindo ele, mano Já era Boa E ainda deu um dano no cara, né? Eu espero Stop Por favor Eu vou ter um dano no cara Ele deu um dano no cara, eu acho Eu vou só suffer de um dano no cara, ok? Se eu morrer, é por isso, ok? Por favor, cara Por favor Oh meu Deus O cara tá muito colado Não adianta construir, mano O cara é hacker Ele está subindo, ele está subindo Oh meu Deus Eu estou sentindo no fogo Ele vai subir, stop Tá, ele foi pra outra ilha Ele foi pra outra ilha, boa Tá, deu um tempinho pra ele pegar uns itens Tá, aqui ele encontra o cara de novo Eu dei uma puladinha aqui Porque como eu disse, o vídeo é bem grande Mas enfim O vídeo dele é legal Só que é grande, tá ligado? Então fica meio difícil de reagir Meu Deus do céu Por que ele tá caindo tanto? Tá, o cara tá ali embaixo Ai meu Deus Mano, ele teve que comprar muito bloco Ele está, ele está autoclicando É um carro duro, cara Ele está, oh meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus O cara também fica caindo O cara tá Ele tá em choque também, mano Eu acho que eu o cair Mas eu esqueci o que ele tem que pegar o cair Mas eu esqueci o que ele tem que pegar o cair Ele está lá dentro Ele não adianta Ele não tem... Ele está lá dentro Ele está subindo novamente Claro que ele está Ele está subindo novamente Ele está subindo novamente Oh meu Deus Eu preciso pegar os M's Emeralds are about to spawn Emeralds just spawned in, actually They just did What is he doing? I don't, I don't know I don't care Just stay up there Yeah, just stay up there Please Ele vai pegar as esmeralda Boa Acertou mais uma flechada Mas não faz diferença O cara tá full life He's moving now Acertou de novo, boa Let's go Tá, tá tentando pegar as esmeralda Pra ficar forte contra o cara, né Obviamente Eu posso ir aqui, eu posso ir aqui Come on, come on I need to stay away from this guy As much as I can I was gonna fight him A little bit Never mind Never mind Bad idea, bad idea Oh, I took that Oh meu Deus, ele errou ainda Ai meu Deus, que agonia I'm terrible I'm so bad I'm so bad I'm so bad I don't even have time To hot up to my goddamn water buckets That's how bad this is I'm just gonna stay up Fireball Ele provavelmente Ele tá pegando mais esmeralda, mano Ele vai fazer isso infinitamente, eu acho Ele ainda tá chegando Ele não fica cansado Nice hits, cara Nossa, nossa Ativou muito Acabou o jump boost dele Nossa, o cara tá incrível ainda Oh, eu não pegou esses Nossa, ele não pegou os esmeraldas Ele só pegou Eu só ouvi Uh, two Uh, two Tá, o cara é bom O cara é bom O cara é bom, parça Tá, ele tem que comprar Boa, comprou mais o jump boost Banda de fogo Boa, boa, boa Enderpeel funcionou Beleza Dei mais um corte aqui Porque ele não tava fazendo muita coisa Ele conseguiu ali fugir do cara aquela hora, né E tal E vamos voltando para a ação Beleza Ele já pegou muito item Ele farmou bastante, tá E ele comprou esses baús ali Que eu não entendi Se chama pop-up Pop-up é alguma coisa Não entendi para que serve Se ele vai usar para matar o cara Mas ele comprou Tá, beleza Mais um cortezinho aqui Agora ele e o cara estão no meio Novamente, né E já espanou os Ender Dragon, mano Olha isso Olha Vamos descobrir O que esse cara faz Para ganhar uma partida Tudo Ok, ele vem E nada do Hypixel banir Legal Mas tudo bem, né Vou subir aqui Eu vou botar Oh meu Deus Eu vou botar isso Eu vou botar isso Dragon, por favor, parque Eu vou botar Eu vou botar Oh meu Deus Ele está aqui Nossa Senhora Ok, eu vou botar Não, eu não posso lutar Eu não posso lutar Eu só não Ok, galera Eu vou ter que fazer isso Isso vai ter que trabalhar Porque se ele não Bridget, vem Meu Deus A ponte não foi A ponte com ovo não foi Estupido Oh, eu estou morto O cara está atrás dele Mas eu vou botar de novo Meu Deus Meu Deus Como que esse cara não morre Ele não foi para mim Oh meu Deus Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu preciso ir para cima Eu preciso ir para cima Oh meu Deus Esses dragons estão Brando toda a mapa Oh meu Deus Ok, mano Vamos fazer isso Vamos, bota aqui Vamos, bota aqui Tá, vamos ver se ele vai usar o baúzinho de novo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Deu certo? Deu certo? Mano Deu certo Eu acho que é realmente isso Eu acho que realmente é para abrir o inventário Do cara forçado Caraca, mano O maluco joga demais Enfim Esse é o matador de hackers Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Eu posso trazer mais vídeos aí dele Ou de outras pessoas É só comentar aí Quem que eu devo reagir Beleza? E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo E falou